Bom dia, dia 2 aqui no Rio, a gente vai fazer parapente, estou equipada com roupa de academia e se fizer frio eu tô levando esse meu jumperzinho, vou colocar uma porchete, meu Deus, tem alguém ligando Alô? Isso, já tô descendo Tchau Então a gente tá na correria, porque o canal já tá ali embaixo, a gente decidiu última hora fazer hoje e decidiu última hora mudar o horário, ou seja, a gente tá super corrido e vamos lá pular e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu puder, tô sem maquiagem, sem nada, acabei de pegar a sobrancelha Fiz a unha, já estraguei também, maravilha Vou tentar mostrar pra vocês o que eu puder, porque eu não posso, às vezes, gravar muito com a câmera E é isso, vamos levar esse aqui Pra sofrer junto, vamos lá E a gente quer fazer vocês saírem daqui hoje divulgando que voar é a melhor coisa do mundo A gente vai no clube, fazer a inscrição Tem um contrato que a gente é obrigado a fazer A gente faz esse contrato, paga a taxa e sobe Entramos aqui no clube Olha, muito lindo Lindo, lindo, lindo Vamos encontrar com o Fábio Que vai levar a gente pra voar Dá oi, Fábio Tudo bom, bem-vindos Eita, era a casa dos carnes e a mãe, era essa casa daqui Essa aqui? A gente tá do lado do vale, estrada da canoa A gente tem muitas casas, mansões, casarões Sim E do outro lado do vale, a favela da Rocinha Então esse mostra muito contraste social que é a cidade do Rio de Janeiro Rico e pobre no mesmo bairro E não é só aqui, é na cidade inteira É verdade, a gente percebeu isso Gente, que subida, hein? E o profissional pra subir ali E a gente tá, na real, acho que a gente tá no meio das nuvens aqui, viu? Ó Não dá pra ver nada Será que a gente vai pular, tipo, no branco e depois a gente vai ver a cidade depois, quando descer? Também Tenho medo Ai, tô cansada Ai, meu Deus Acho que dá pra desistir mais não, né? Nossa, agora deu medo aí, ela tá subindo aqui Meu Deus Não dá pra ver nada Eu vou pular no branco Literalmente, pular nas nuvens Meu Deus Ó, sinal amarelo Quer dizer que tem que esperar Provavelmente passar essa Essa nuvem Já tem alguém esperando aí E aí, amor É, ele falou que a gente pode tirar a máscara na pista A gente tá esperando aqui Dar uma visibilidade da praia Pra gente poder pular, pra ser seguro Experiência mais legal Tamo na espera Tem umas duas pessoas na minha frente Nós tamo aqui esperando Infelizmente o tempo tava super, super Bom Antes da gente subir Foi a gente subir o morro Foi a gente subir o morro, literalmente E fechou o tempo Two hours later A fechou o tempo A fechou o tempo A fechou o tempo Tchau, tchau. 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 Cara, incrível, inesperado. Recomendo vir com esse cara aqui que é da hora. Muito obrigada, Fábio. Tchau. 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 Tchau.